Eu devo melhorar, mano, eu devo melhorar Ele é pava-me te ver Ele é pava-me te ver A Bata do ar Eu devo ser Eu devo melhorar, mano, eu devo melhorar Eu devo melhorar, mano, eu devo melhorar Ele é pava-me te ver Ele é pava-me te ver Eu devo melhorar, mano, eu devo melhorar Ele é pava-me te ver Ele é pava-me te ver A Bata do ar A Bata do ar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Amor, amore, 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 amore. Amor, amore, amore, amore. Amor, amore, amore. Amor, amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Amém. 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 Amém.